O que faz o prédio? O que faz o prédio? O que faz o prédio? A torcida faz caído da Mara Ae, mais caras! E vim para o campeão do 13! O campeão do 13! O campeão do 13! Uma sombra de pão dos povos! A torcida do 13! Eu peguei que orance! Olá! Como é que você vai? Olá! Olá! Agora. Ok! Alright! We see you now! We see you now! We see you now! A gente tá vendo que a gente tá por aqui e tem bastante graças a Deus e daqui a pouco as competições são pesadas. Não! Eu tô pronto, a gente! Você tá pronto? Eu tô! Ai! Ai! Uh oh! One more time! I'm ready! Oh no! One more time! I'm... Ready! And thank you very much Lejana and Tiago and Spearman with that tight wind here is the best venue the sport of track and fielder of the Rio 2016 Olympic A.K. 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 Obrigado.